Meus amigos, a saúde e a vida da Amanda Vanessa podem estar em sérios riscos. A família da Amanda continua sem ter acesso à Amanda. E o que as pessoas não entendem é por quê. Por que o Dobbs, o esposo da Amanda Vanessa, não permite que a família dela entre na casa? O que a família não pode ver? O que está acontecendo dentro da casa que o Dobbs não quer que a família da Amanda veja? E como realmente está a Amanda? Qual é o segredo do Dobbs? Até porque ele está enfrentando ordem judicial para não deixar a família entrar na casa e ver o que está acontecendo lá. E é sobre isso que vamos comentar neste vídeo, a respeito do sombrio segredo do Dobbs, o esposo da Amanda Vanessa. Dá um vídeo forte, entra dando aquele like para nos ajudar, que você sabe que é fácil e que é de graça. Então aproveita aí, dá um like. E não é inscrito ainda? Vem para essa família abençoada. Se inscreve aqui nesse canal para você não perder temas, assuntos, vídeos de relevância. E no fim do vídeo, para você que está precisando complementar a sua renda mensal, nesse início de ano, talvez com algumas dívidas pela frente, eu tenho uma oportunidade especial esperando por você, de forma honesta, de forma segura. Fica comigo até o final, que eu vou explicar exatamente como funciona. Bora lá. Bem pessoal, não é de agora que a família da Amanda sofre sem poder ter o devido contato com ela. E a Amanda também está sofrendo a diferença que a Amanda agora não pode se expressar. E parece que o Dobbs se mostrou uma má escolha que a Amanda tomou na sua vida. Até porque vocês conhecem os votos de casamento. Na pobreza na arqueza, na saúde e na doença. Na saúde da Amanda, o Dobbs se mostrava o marido apoiador. Muito apoiador do ministério dela. Que também lhe rendia bastante financeiramente falando. E a própria família da Amanda diz que tinha uma boa relação com o Dobbs quando a Amanda estava bem. E até aqui na internet era possível ver alguns vídeos onde ficava visível uma aparente sintonia entre os dois. Uma aparente sintonia. Sofrendo, mas o meu sentimento era amor, mas era um amor diferente do dele. O que acontece? Diga pra mim disso, olha. É o seguinte. Então, ou você namora comigo pra valer, ou se não a gente... Aí encerra aqui. Não é nem mais amigo. Foi exatamente isso. Aí eu disse. Então tá bom, a gente namora. Foi. Tudo bem assim. E até hoje a gente está namorando, né? A gente se conheceu melhor, noivou, casou. Porém, depois do acidente da Amanda, conhecemos um outro lado do Dobbson, que a própria família dela não conhecia. O Dobbson mostrou avesso à família da Amanda e também displicente em relação aos cuidados que a Amanda precisava. E isso segundo a própria irmã dela, em um áudio conforme já mostramos aqui no canal em tempo. Saíram umas três horas de lá. Minha mãe não queria descer, deixar minha irmã só, que estava sozinha ali a técnica. E ele é tão covarde que não quis nem subir. Ficou lá embaixo e mandou três advogadas subirem lá pra cima. Ficaram fazendo pressão psicológica na minha mãe, dizendo que é melhor você descer, porque a casa é dele. Ele está incomodado com vocês aqui e ele não quer vocês aqui. E a gota d'água foi quando o Dobbson praticamente expulsou a família da Amanda do apartamento onde ele morava. A família entrou com uma ação na justiça e conseguiu uma ordem judicial pra conseguir ver a Amanda, visitá-la, das 10 horas da quinta-feira até às 18 horas do domingo. E assim eles fizeram. Viajaram 96 quilômetros para Jaboatão, nos Guararapes, em Recife, no condomínio de luxo onde o Dobbson mora com a Amanda. Afinal, ele construiu praticamente uma mansão nesse condomínio. E com dinheiro adivinha de quem? E a família da Amanda foi lá. E lá na portaria foi informada ao Dobbson que a família da Amanda estava ali para vê-la. A moça da recepção foi até a família pra identificar as pessoas que estavam lá e novamente entrou em contato com o Dobbson. Depois de uma longa espera, a resposta foi que o Dobbson não estava em casa. E a família ficou até às 10h30 da noite esperando uma oportunidade pra ver a Amanda e não conseguiu. E isso depois de uma ordem judicial. E foi uma frustração imensa pra família. E vários portais de notícias notificaram isso, inclusive o G1, que é um portal de notícias da Globo. E para o tal portal de notícias, a mãe da Amanda chegou a falar o seguinte. Minha filha está em cima de uma cama. A gente que escovava os dentes, dava banho, com o maior cuidado. Hoje está com uma técnica de enfermagem, só. Não sei como ela consegue. Quando era eu, meu esposo e a técnica era corrido. Declarou Elenilda, mãe de Amanda Vanese. A família da Amanda chegou a registrar um boletim de ocorrência. Mais uma vez as advogadas da família foram acionadas. E olha só o que essa advogada da família, da Amanda, falou. Presta atenção nisso aqui. Gente, passa rápido. O que são três dias a cada 15 dias, sendo que os pais cuidam da Amanda, o Dobson não cuida dela mesmo. Ele sequer... Eu não sei agora, mas se ele passa uma vez no dia no quarto dela... Sério? Sério? Ele não fica no quarto, não conversa com ela? Bom, desde que mudaram para essa casa, a gente não pode dizer. A gente pode dizer na época do hospital. Ele não dormiu um dia com ela lá. Você sabia disso? Sim, a Daniela havia falado para a gente. É, dois anos e nunca dormiu com ela. Então, assim, dois anos sem dormir com ela, que se quando ia ficava entre uma média de 30 minutos, então a gente não sabe agora. Se ele vai lá, se ele faz carinho nela, se ele conversa com ela, se ele passa o dia com ela no quarto. Se eu fosse apostar, se fosse aqui um jogo de aposta, eu apostaria todas as minhas fichas que não. Por que mudaria agora? Mudei, agora estou carinhoso e quero ficar o tempo todo com a minha esposa. Então, assim, se ele mal vê a Amanda, qual o problema de permitir que os pais dela cuidem dela? Ele não precisa vê-los. Ele pode continuar, curtir a vida dele, sair, viajar, que ele viajou bastante para... Acho que você veiculou isso. Porto de Galinhas. Eu. Ele viajou bastante para Porto de Galinhas, o tempo que ela esteve internada. De repente, ele pode retomar essas viagens. Olha que maravilha. Então, ele deixa a Amanda sob os cuidados do pai e da irmã e aproveita e vai continuar a curtir as praias, as vizinhas. Olha que beleza. Ele pode continuar a levar a vida sem qualquer peso de consciência. Então, é claro que ele pode simplesmente deixar. Só para explicar a fala da Natália, ela está falando sobre viagens e festas, mas isso tudo era público. Ele publicava isso na rede social dele. Na rede social. Então, não é nada que estava em sigilo, não. Isso realmente foi... A gente foi acompanhando as redes sociais mesmo. Então, ela está se tomando por base o que a gente tinha na rede social. Nós até chegamos a publicar aqui. Doutora Leilani, nessa situação, para a gente encaminhar para o fim, existe dinheiro na jogada? A Amanda, mesmo nessa situação, ela ainda gera dinheiro? Produz dinheiro? Gera. Gera. Ela tem a renda dela até hoje, tem os direitos autorais, tem as músicas dela, os CDs, gravação. Tem as músicas tão publicadas, Spotify, YouTube. Então, a própria rede social dela. Então, tudo isso é monetizável. Então, ela realmente recebe. Eu tenho um contrato com a gravadora que está vigente. Então, repassa o que eles recebem dessas músicas dela. Então, ela recebe, sim. Então, isso seria uma das razões pelas quais o Dobson insiste em manter ela sobre os cuidados dele? Eu não posso falar pelo Dobson, né? Eu posso falar que a família, o interesse... E, pessoal, conforme eu falei no outro vídeo, a Amanda não precisa apenas dos cuidados técnicos para continuar sobrevivendo. Ela precisa também de afeto, de carinho. Por mais que as suas funções cognitivas tenham sido prejudicadas, ela continua sendo um ser humano como qualquer outro, que precisa de amor, de carinho, de acolhimento, de atenção. Vocês viram a forma como ela reagiu recebendo o carinho do pai dela? Vocês viram isso? O vídeo é emocionante do pai de Amanda Vanessa no hospital, conversando com ela e dando carinho a ela. Assiste até o final, você vai ficar emocionado. Te amo, você primeiro também. E agora entra a grande questão que acende as desconfianças do público. O Dobson sabe o bem que a família da Amanda faz para ela. Ele viu de perto. Por que tanta resistência em impedir que a família veja a Amanda? Por quê? Ele está enfrentando a justiça, uma ordem judicial. Por quê? É alguma coisa que ele não quer que a família veja dentro da casa dele? Tem algum segredo? É isso que as pessoas querem saber por causa da própria reação dele. O Fuxico Góspio, que tem dado uma cobertura excepcional para o caso da Amanda Vanessa, chegou a publicar algumas matérias há algum tempo atrás afirmando que o Dobson teria trazido um amigo para morar na casa com ele, Amanda e a filha. O Dobson chegou a se justificar, dizendo que será temporário, que esse amigo veio auxiliar em algumas construções e, dada a repercussão, esse amigo saiu da casa. Mas agora, segundo o Fuxico Góspio, esse amigo voltou novamente a morar na casa e a prova disso são algumas imagens. Ele chegou até a tirar uma foto na residência. Me julgar mente de maldade Eu quero é paz e de perrengue eu tô suave Já foi Bye Bye Eu dando tchau pra quem tá falando demais Já foi Bye Bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi Bye Bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais E ainda tem mais Segundo o Fuxico Gospel Tem algumas imagens que evidenciam Que no Natal a família do Dobson Ou pessoas próximas a ele Amigos estiveram lá na residência Celebrando a ceia de Natal E a indignação vem agora Por que a família do Dobson Pessoas próximas a ele Esse amigo dele Pode morar na residência E a família da Amanda Não pode visitar a Amanda O que está acontecendo lá dentro Que a família não pode saber Por que esse amigo tem tanta liberdade Na casa dele E esses questionamentos aqui Acontecem justamente Por conta do comportamento do Dobson Se ele permitisse Igual o advogado da família da Amanda falou Se ele permitisse que a família visitasse a Amanda E ele quisesse sair E curtir a sua vida Ou trazer quem quiser que seja Para dentro da casa dele Tudo bem Mas o fato dessa resistência E não permitir E não tolerar Que a família da Amanda Tenha contato com ela Entre na casa É isso que desperta as suspeitas das pessoas Até em relação a esse amigo Por que esse amigo pode morar lá dentro Não é um incômodo para ele Mas a família da Amanda É um incômodo Eu tenho certeza que a família da Amanda Iria se limitar Até porque é uma casa grande Um ambiente grande A família da Amanda Iria se limitar Naquele espaço Onde ela pudesse ter contato com a Amanda Então assim gente Isso começa A levantar a hipótese Que existe um segredo Um segredo sombrio por trás Um segredo que leva ele até A enfrentar a justiça Para protegê-lo E algumas coisas Não quero aqui fazer nenhuma afirmativa Mas algumas coisas estão vindo à tona Como por exemplo O amigo está morando na casa com ele A família dele pode entrar livremente lá A da Amanda não Por que? O fato é que de um jeito ou de outro A resposta vai vir E se o Dobbs continuar resistindo Uma ordem judicial Além de pagar multa Ele pode ser preso Ou haver uma nova ordem judicial Para que a Amanda Esteja sob os cuidados da família Que é o que eu espero que aconteça E aqui eu vou até ratificar O que eu vi o Israel O dono do Chico Falar a respeito disso Vamos orar pela vida da Amanda E vamos também cobrar por justiça Vamos dar visibilidade a esse caso Seria muito bom que esse caso Fosse parar na televisão Seria muito bom que os holofotes Se direcionassem a esse caso Para ver se o Dobbson de fato Reage de alguma forma Porque ele está aqui resistindo Uma ordem judicial Resistindo à justiça Seria bom que a mídia Pressionasse e cobrasse Por uma resposta Porque a família da Amanda Está sofrendo E a Amanda muito mais Em uma situação De profunda Limitação Sem conseguir ter mobilidade Incapacitada E na hora que ela mais precisa De afeto De carinho Da sua família Ela está praticamente Sozinha ali Até diante das negligências Que foram já apontadas A respeito do Dobbson Então assim Nós queremos justiça E é importante Cobrar por justiça E aqui no canal Nós vamos continuar Dando visibilidade A este caso Continuar Apurando mais informações E trazendo para vocês Até para ver Se acontece alguma coisa Uma mobilização Mas o que eu sei Que de um jeito Ou de outro A família da Amanda Vai sim Ter contato Com ela Que é o mais saudável Para a Amanda E lógico Para a própria família Também É isso Eu vi de hoje Deixe a tua opinião Nos comentários O que é que você Pensa sobre isso Muito obrigado A sua participação Aqui Muito obrigado A tua inscrição O teu like A tua visualização Deus abençoe Mais e mais A sua vida E conforme eu falei No início do vídeo Para você estar precisando Complementar a sua renda mensal Nesse início de ano Algumas dívidas pela frente Eu tenho oportunidade Especial De forma honesta De forma segura E aqui pela internet Tom Dimas Como eu sempre digo Ele é uma autoridade Quando o assunto é Trabalhar com a internet Fazer renda com a internet E tem trazido resultados Para muitas pessoas Isso aqui gente Não se trata de dinheiro fácil Dinheiro fácil Existe Se você quer dinheiro fácil Por favor Nem Pare de assistir daqui para frente O que existe São estratégias Validadas Que podem sim A te ajudar A ganhar dinheiro Aqui na internet E de forma tranquila Não fácil Mas de forma tranquila Presta atenção No que Tom Dimas Tem a dizer sobre isso Você tem interesse Em fazer uma renda extra? Se sim Preste muito bem atenção O meu nome é Tom Dimas Torres E é um prazer Poder vir aqui no canal Do meu irmão Dionísio Você sabia que você pode Trabalhar da sua casa E receber 300, 500 É até muito mais Do que mil reais De renda extra Se hoje você tem interesse Em fazer uma renda extra Você vai fazer o seguinte Você vai clicar agora No primeiro link Do comentário fixado Desse vídeo aqui Vai me chamar aqui No meu WhatsApp No WhatsApp Eu vou te explicar Tudo o que você Precisa fazer Inclusive Eu vou abençoar A tua vida Com um minicurso Gratuito De quatro aulas Para você saber O que você precisa fazer Para começar hoje A ganhar dinheiro Trabalhando em casa Essas são as pessoas Que estão ganhando Mil, dois, três mil reais Que me mandam mensagem Me agradecendo Essa é a oportunidade De ouro Para você começar 2024 Com um dinheirinho A mais no bolso Então clica agora No primeiro link Do comentário fixado Desse vídeo E me chama Do meu WhatsApp Que eu estou te esperando Deixa a benção aí Do meu WhatsApp